A Prefeitura realiza serviços para a implantação de mais uma das unidades municipais de escola infantil. Agora é a vez do bairro Cafezal. Dentre as obras realizadas, inclui a construção de dois movimentos com salas de aula, estacionamento e a área de lazer. A escola atenderá alunos de até 5 anos em horário parcial e integral. O valor autorizado para a obra é de aproximadamente 3 milhões de reais e a previsão de conclusão é para o primeiro semestre de 2013.